Oi pessoal, beleza? Tudo jóia? Tudo good? Cara, eu tô gravando esse vídeo aqui porque ó Eu tô já com uns três dias sem internet lá em casa Que é uma tal de copel, liga né? Que não tá dando liga Deixa eu lavar eu com minhas piadas bosta de novo Bom, vamos lá Então, eu fiquei uns dias sem postar Já tem vídeos gravados aqui já pra postar Tá faltando editar, mas também tô numa correria Por quê? Porque eu tô mudando um monte de coisa aqui Cara, o buzinho tá ficando com a cara nova, com a cara muito bonita Eu não vou mostrar aqui agora pra você Porque já tá gravado nos outros vídeos que você vai ver aí pra frente Mas tá ficando show, cara, o buzinho Uma coisa eu vou mostrar Que é... Eita, cara, quase dei um spoiler do que tá acontecendo Eita, que sacanagem Mas olha aqui o piso, olha Que bacana, né? Tá bagunçadão assim ainda porque eu tô arrumando Mas tá ficando show, não tá? Opa, eu dando spoiler de novo Deixa eu virar aqui pra mim Não posso dar spoiler não, cara Senão você vai... Você vai ficar sabendo, né? Daí você não vai querer assistir os outros vídeos Mas já tem uns dois ou três vídeos gravados, né? Só não tá editado ainda Eu tenho que editar e mandar pra vocês Eu vou pedir pra você que não é inscrito Se inscreva no canal Deixa um joinha aí Deixa um comentário aí, beleza? E assim, esse vídeo vai sem edição Porque, como eu disse, né? Eu tô meio corrido aqui E tá sem internet lá no... Em casa, lá no computador Então eu vou tentar mandar Nem com a internet aqui do celular mesmo Então tem que ser um vídeo curto Valeu, pessoal! Ó, te vejo até o próximo vídeo Valeu, abraço! Mua! Mua!